Mude, tente mudar, cabeça pra cima. Olá queridos, está no ar mais um programa Cabeça pra Cima, que você assiste aí pela Rede Boa Nova de Televisão e assiste também pela internet no site www.boasnovas.tv Muito bom poder estar com você, entrar aí na sua casa, conversar com você sobre aqueles temas bacaninhas, né? Que sempre orientam a gente e fazem o nosso dia a dia melhor. Obrigadíssima pela sua companhia, obrigada também por você que além de nos acompanhar em toda a programação da Boas Novas tem um olhar especial para o que fazemos aqui. Você já entendeu que a missionária é uma Boas Novas. A Boas Novas é uma missionária, eu troquei tudo, né? E ela só existe para poder levar o amor de Jesus até você. E você que já entendeu isso, tem orado também pela Boas Novas, tem contribuído financeiramente para que a gente possa estar no ar aí 24 horas por dia. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que ele mantenha a sua visão de entender a importância dos meios de comunicação para semear o Evangelho de Cristo para todos os povos. Que Deus te abençoe e te guarde e que ele possa atender os desejos do teu coração. Da mesma forma que ele possa manter a sua boa mão sobre todos vocês que nos acompanham aqui no Cabeça para Cima todos os dias. Hoje no Cabeça nós vamos falar de um tema que na verdade é um tema muitas vezes esquecido por tantas pessoas. Porque a gente vê que é muito comum as pessoas cuidarem dos cabelos, da pele, do corpo, das mãos. Mas não é tão comum a gente ver as pessoas preocupadas ou lembrando de cuidar dos pés. E eu não estou falando aqui daquele pedicurezinho que a gente faz toda semana ou de 15 em 15 dias. Não, eu estou falando de cuidar de verdade. Cuidar dos pés que são a nossa base, a base da nossa estrutura. Precisamos tanto deles para caminhar todos os dias. Mas quais são os cuidados necessários e até aqueles indispensáveis que a gente deve ter com os nossos pés. E quais são também as principais doenças que acometem os nossos pés. E os sinais de alerta, quando que a gente deve procurar o médico. Essas questões nós vamos tratar e conversar hoje aqui no Cabeça para Cima. Começamos com o nosso informativo. Calos, calosidades, espessamento da planta do pé, verrugas, unhas encravadas e micoses. Difícil encontrar quem nunca teve um desses problemas no pé. Muita gente não sabe, mas atualmente já existe um ramo de atividade definido para cuidar do bem-estar dos pés. A podologia. Uma pesquisa intitulada Os Pés dos Brasileiros mostrou que muita gente anda com dor no pé. Das 26.339 pessoas entrevistadas, 31% tem problemas causados principalmente pelo desconforto com o uso de sapatos comuns. Outro dado interessante, de acordo com a pesquisa, é que as pessoas com mais de 50 anos têm um alto índice de dores em mais de uma região que pessoas mais jovens. Quando as dores surgem na infância, por exemplo, são relacionadas a alterações congênitas. Olha só, né? E aí você, você cuida dos seus pés? Você é acostumada a cuidar dos pés? Além do pedicure? Além de uma hidrataçãozinha básica toda a vida? E olha que isso não é uma coisa só de mulher, certo? Nós estamos falando de uma coisa que importa para todas as pessoas. Saúde dos Pés é o nosso tema de hoje. Para falar sobre esse tema, eu recebo aqui no estúdio a Flávia Cunha, ela que é podóloga e também coordenadora do curso de podologia do SENAC aqui no Rio de Janeiro. Muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente. Muito obrigada pelo convite. Um temazinho que merece atenção, não é? Com certeza. Vocês estão de parabéns por ter nos chamado aqui para falar sobre os pés, porque é um pedacinho do corpo que fica esquecido, porque fica dentro do sapato, né? Então fica um pouquinho esquecido e tem muita coisa para falar sobre ele. E olha que ele é um dos que mais nos lembra do nosso corpo no fim do dia, né? Porque sustenta o corpo todo, né? Gente, também conosco a Renata Guia, Renata é fisioterapeuta e é também instrutora do curso técnico de podologia do SENAC Rio. Muitíssimo obrigada. Muito obrigada. E vocês reforçando o que a Flávia veio dizer, é um prazer estar aqui e poder esclarecer um pouco mais sobre os pés. Que o que falta hoje é a orientação. E a orientação é fundamental para que a gente possa prevenir sobre várias doenças que acometem os pés. Verdade, verdade. Vocês estão de parabéns pelo convite. Muito obrigada. A gente gosta de falar de tudo e a gente tem falado muito sobre essa questão de saúde, né? A importância da saúde. E a gente fala da importância da saúde porque é isso, a gente está vivendo mais, mas é importante viver mais, mas com saúde, né? Viver mais, ficando doente, isso é muito ruim. A gente, a saúde faz toda a diferença e falar de saúde dos pés é fundamental, né? A gente também acha isso. E assim, vocês têm essa percepção de que as pessoas esquecem mesmo de cuidar dos pés? Cuida do cabelo, todo mundo está olhando, né? Cabelo, moldura do rosto, cuida do corpo, cuida das mãos até porque aparecem mais, mas esquecem mesmo de cuidar dos pés? Esquecem. Esquecem. Eu recebo, às vezes, no meu consultório, pessoas que chegam com a unha em frangales, os pés, então, nem se falam. Principalmente as pessoas quando, porque assim, eles estão acostumados a é a pé de cúria. Retirar cutícula, pintar. E se nós formos falar tecnicamente, não se deve retirar cutícula porque é a proteção da unha, né? Contra agentes químicos e biológicos e a esmaltação só deve ser feita, por exemplo, vai a uma festa, vai a algum evento, pinta e tira. Porque é um agressor químico. Verdade, verdade. Além de abafar, né? O que que acontece? A gente, a moda dita isso, né? Que devemos pintar, que devemos cutilar, mas o prejuízo vem depois. Olha só, vai ser difícil. Essa daí vai ser difícil de defender, viu? Essa daí vai ser difícil de defender. É porque nós vivemos numa sociedade que busca o estético, né? Mas o que a gente está tentando a cada dia que passa, e esse programa está sendo muito importante nisso, é de você aliar o estético com a qualidade de vida. Que a longevidade, os nossos pés, eles estão ali presentes desde o nosso nascimento, são responsáveis em todas as nossas etapas da vida. Então, com a longevidade, com a idade, ele sofre tudo o que você sobrecarregou ao longo da vida. Então, são determinadas escolhas que você pode associar, sim, como ela falou, num momento de uma festa. Mas lembrar que no dia seguinte, ou os dois dias seguintes, é tirar aquela esmaltação para a sua... Que é pele, a unha é uma parte da nossa pele, um prolongamento da nossa pele, um anexo. E ela precisa respirar, ela precisa renovar. E evitar, porque a partir do momento que você retira essa sua defesa, você está abrindo o seu corpo para a entrada de micro-organismos, é onde vem as doenças associadas. E nos pés, ele fica ali fechadinho, abafado. Você está no dia a dia, correndo, o tempo todo em pé. Ele vai sofrer as pressões, ele vai sofrer com o suor natural da sua pele, e isso vai favorecendo que os micro-organismos, ou seja, os fungos, as bactérias, se alogem ali. Aí vem os incômodos, né? Vamos falar então um pouquinho dessa questão dos principais cuidados, mesmo que a gente deve ter com os pés. Vocês estão falando isso, né? Olha, tá bom, vai para manicure, vai para pedicure, essa coisa toda, mas tem que ter um pouco desse cuidado de não tirar a cutícula, ou de repente não tirar toda a cutícula. Como é que é isso? Não pode tirar nada, não deve tirar nada da cutícula, ou pode tirar aquele excesso que... Não, não se deve tirar nada, porque nada, porque a cutícula é a proteção da matriz da unha. Uau! Então, quando você retira a proteção, a entrada dos micro-organismos fica aberta, né? Fica exposto. Então, assim, além da esmaltação, só para complementar o que a Renata estava falando, dois dias depois começa a dar microfissuras do esmalte. Então, todos nós vamos fazer as nossas necessidades fisiológicas, né? E mesmo que a gente lave as mãos, as bactérias ficam ali. Então, há uma contaminação. Além de que, não só a esmaltação, mas para secar entre os dedos, porque geralmente as pessoas falam assim, ah, eu seco com a toalha do corpo. Errado, porque a toalha do corpo, o fungo, ele fica ali, fica distante de barra, né? Fica só esperando a hora de atacar. Porque o mesmo fungo que acomete as unhas, que acometem entre os dedos, é o mesmo fungo que acomete as partes genitais ou as outras partes do corpo. Olha só. É? Então, você recomenda ter uma toalhinha só para secar os pés, secar entre as unhas no banheiro? Eu ainda vou mais longe. Eu recomendo um papel toalha. Papel toalha. Porque usou, desprezou. Joga fora. Aham. É? Jogou fora. Legal, legal. Quais são os principais problemas, outros problemas que acometem os pés? Vocês estão falando dos fungos, dos micro-organismos. Como é que a gente vê isso, né? Como é que isso aparece nos nossos pés? Pelos sintomas, né? Além dos micro-organismos, também são acometidos o quê? As frieiras, né? Que também são por fungos. Os calos, as calosidades, as verrugas plantares. Então, tudo isso aparece no pé e tem sintomas, né? O calo é uma região menor, é um espessamento da primeira camada da pele. Então, assim, um atrito que vai fazendo de um sapato errado, geralmente sobre o quinto dedo ou as calosidades que dão na região do calcanhar, né? As verrugas plantares são muito incômodas. As pessoas reclamam muito de, ah, parece que estou pisando no espinho, parece que está dando agulhada. São uma das coisas que acometem, é frequente essas alterações, né? O que muitas das vezes a gente até, conversando, orienta, é que geralmente o profissional, quando vai investigar, ele constata que as pessoas só procuram no caso da dor ou do incômodo estético, né? E aí você, buscando, você vai identificar que ele tem ou um calçado inapropriado para o tipo do pé, ou faz um uso muito tempo em pé e isso sobrecarrega determinados pontos dos pés, ou ele tem até alguma doença vascular ou outras doenças associadas que trazem uma dificuldade de renovação do tecido, né? Como é o caso hoje em dia, a gente encontra muito, cada vez mais, os pacientes com portadores de diabetes, que tem um pé que precisa de cuidados específicos, precisa de orientação, de estar sempre examinando entre os dedos para que não haja nenhum caso de surgimento das tílias, porque é uma porta de entrada de bactérias e aquilo levar a umas doenças mais graves, né? Até levar a uma amputação. Então, o que surge mesmo, acho que é por conta, primeiramente, a maioria é pela higiene incorreta, de você separar na hora do seu banho, né? A toalha descartável para você fazer secar entre os dedos e depois a própria higiene da meia, dos calçados, de você saber como deve ser guardado o seu sapato, higienizado por dentro e as suas meias lavadas à parte, que geralmente todo mundo bota tudo misturado na máquina e vai. Por ela ter ali um acúmulo de fungos, né? Dos seus micro-organismos, que são seus, né? São seus. Cada um tem o seu. Não pode passar para ninguém. Não pode passar para ninguém. Então, assim, lave separadinho das roupas na máquina, se você quer colocar na máquina. Utilize uma substância que seja potente na eliminação dessas substâncias, como o cloro e outros produtos da própria rede de higiene, de parte sanitária. E não trocar sapato, que a gente vê muito entre jovens. Verdade. Né? No sapato, poxa, seu tênis é bonito, me empresta. E aquilo você tá, o que é seu, passou, emprestou para o outro e assim vai. E emprestou também os fungos, etc. Os fungos, etc. Então, assim, o seu é seu, não empresta para ninguém. Né? E na hora de higienizar, higienizar por dentro, deixar ele pegar um solzinho, passar um produto que é próprio para a higiene do calçado, abafadinho e deixar lá. E aí, e tentar sempre estar trocando de calçados, porque o nosso corpo, ele tem uma estrutura, cada um tem a sua estrutura e o seu sapato vai se adequar ao seu jeito de andar, ao seu jeito de trabalhar ou ficar muito tempo naquela posição e ele termina acomodando. O sapato ganha o jeito do pé da gente, né? Faz o seu jeitinho, né? Isso de ficar no seu jeito, é o seu jeito. Então, eu não devo passar para o outro. Mas ao momento que eu troco meus calçados, eu não crio esse vício do sapato criar o meu jeitinho. Eu evito. E todo calçado tem um período certo para a gente comprar. Né? Quero comprar um sapato porque vou numa festa ou porque eu vou trabalhar. O ideal é que você compre no final do dia. Por que isso? Porque no final do dia, se eu trabalho muito tempo em pé ou muito tempo sentado, ou eu vou fazer uso dele andando, eu tenho que ser confortável. No final do dia, geralmente, você já está com toda a estrutura, né? Já com a parte circulatória, o teu retorno venoso já está ali, né? Precisão de um descanso. Normalmente, você faz um edema de retorno, fisiológico. Não estou falando do que eles edemas patológicos, não. Isso favorece de você colocar o sapato, ele está certo no seu pé. Por quê? Se eu coloco ele de dia, de manhã, no final do dia, ele vai estar me apertando. Então, aí, se eu uso o meu sapato apertado, todos os dias, isso vai criar o quê? Uma defesa. Se eu te pressiono, eu me sinto preso, eu vou querer me defender. A pele responde com a calosidade. Mas esse negócio do número do sapato, isso não... Aí você vai, você já usa um número tal, um 36 da vida, aí você já vai naquele 36 de manhã ou à tarde, vai fazer diferença? Vai, vai fazer diferença. Vai, faz diferença. E o número, assim, do calçado, varia muito de fabricante. Às vezes você diz, ah, o meu número é 36. Mas se você for num outro fabricante, você vai colocar o sapato, 36 vai estar muito largo, ou vai estar muito justinho. Então, assim, por isso que o ideal é o final do dia, porque o seu corpo está relaxado, a musculatura já tem um pouquinho da retenção do líquido, e aí você acomoda melhor o seu calçado. Perfeito. Bom, preciso já da minha primeira paradinha, vou para o intervalo e a gente volta já já. Eu queria saber também essa questão de... a gente vai voltar para falar aí do esmalte, tempo de tirar o esmalte, essa questão toda. cuidados especiais com aquelas coisas de... dos esporões, né? Daquelas coisas que começam a aparecer nos nossos pés, como tratar. Quem é esse profissional que cuida dos pés, os podólogos, né? Será que a gente pode confiar neles mesmo? Será? Tem treinamento específico? Vamos para o intervalo, mas a gente volta já. Vamos lá. Isso aí, né, gente? A gente falando aqui sobre o cuidado com os pés. Você costuma cuidar dos seus pés além daquele tradicional pedicure semanal ou quinzenal? Se você cuida, parabéns. Se você faz parte de uma classe assim, é mais diferenciada, porque, via de regra, a galera esquece de cuidar dos pés, né? Vamos começar por esse profissional que cuida dos pés, né? O podólogo. Qual é o papel do podólogo? O que faz o podólogo? Essa já é uma profissão assim? É uma profissão regulamentada? Como é que é? Então, nós, os técnicos em podologia, a profissão não é... Ela é reconhecida, mas não é regulamentada. Ah, ok. Por conta do curso. O curso está dentro do Catáculo Nacional de Cursos Técnicos, mas ainda está parado no Senado, esperando a aprovação para a regulamentação da profissão. Perfeito. É. O que é o podólogo? Nós trabalhamos, nós somos do ramo... O podólogo é um anjo. É um anjo. É um anjo. É um anjo. Porque aquele que senta na cadeira do podólogo não quer mais sair. Né? Isso é o relato de todas as pessoas. É verdade. A podologia trabalha no ramo auxiliar da medicina. Nós trabalhamos coadjuvantes com os dermatos, com o angiologista. Enfim. Fazemos parte da equipe multidisciplinar. Nosso atendimento é primário. Numa equipe, eu faço a triagem, eu, em técnica, né? Faço a triagem e vou indicando, eu reconheço. Eu não faço diagnóstico. Né? Por exemplo, se eu vejo que a pessoa tem até uma micose, eu reconheço e encaminho por dermato. Perfeito. Não pode passar um remedinho ali, né? Não. Eu não tenho autonomia para prescrever e nem diagnosticar nada. Eu preciso, eu reconheço, vejo que há uma alteração, mas eu preciso mandar para a área afim. Eu não tenho a autonomia de diagnosticar nada. A gente trabalha bem em parceria, bem coadjuvante mesmo. Bacana, bacana. E é isso, né? O trabalho que o podólogo vai fazer é o trabalho de limpeza dos pés, dessa questão. Corte das unhas, retirar dos calos, desencravar as unhas, retirar as calosidades que dão, que aparecem na lateral do dedão, né? Isso é o nosso trabalho. Além de a massagem, reflexologia, aquela coisa muito deliciosa. Deliciosa. Um bom presente adicional, né? Não é para tirar o presente principal, não, tá? Esse aí é adicional. É o carinho que vocês vão fazer na mamãe, fazer uma boa massagem nos pés, né? Tem técnica, né? Para fazer massagem. Mas não tem problema, não. Só de pegar nos pés e amassar o pé já é legal. Os pés, né? Eles recebem todo o nosso... Como se fosse o nosso microsistema. Na região plantar, a gente tem o nosso corpo todo representado ali. Pontos da coluna, dos órgãos internos. Então, o carinho nos pés, você te tocar o pé é como se você estivesse acariciando o corpo, né? Então, assim, a massagem podal, uma reflexologia podal, ou a massagem que o filho for fazer no dia das mães, aquele carinho, vai ser um carinho realmente porque você vai estar passando em todo... É como se você estivesse acariciando todo o corpo da sua mãe e passando amor, que o toque é fundamental. E quando ele é terapêutico, no caso de uma massagem, uma reflexologia podal, ele vai estar estimulando pontos no corpo. Então, essa massagem pode ser pela manhã para te despertar para um bom dia de trabalho, durante o dia para desestressar ou tirar, de repente, uma dor tensional, de uma dor de cabeça, uma cefaleia, por conta da sua postura, do seu ambiente de trabalho. Mesmo que você não tenha técnica específica? O ideal é que você tenha isso dentro do seu ambiente de trabalho ou próximo a ele para você ter fuga, né? Porque a reflexologia pode parecer uma coisa simples, mas se você fizer um toquezinho errado, você pode despertar algo que está ali quietinho no corpo, não que seja uma doença, mas desperta uma tensão que estava ali quietinha, porque é região reflexo. Então, assim, o ideal é que você tenha essas massagens durante o seu dia, mas com objetivos diferentes. Ah, eu não posso ir antes do meu trabalho, mas eu estou muito tensa. No intervalo do meu almoço, eu vou, vou num podólogo, vou num profissional que trabalhe um maçoterapeuta especializado com reflexologia podal para fazer a massagem para eu relaxar, para eu ficar mais ativa. Ou no final do meu dia, para ir para casa, tranquila, estou no meu tensão de mestrado, doutorado, cuidar de filho, marido, casa, trânsito, você ter qualidade de vida. Então, assim, os pés representam tudo mesmo. É verdade, é verdade. Gente, o que é que causa o pé de atleta? O que é, na verdade, o pé de atleta e o que é que causa? Na verdade, o pé de atleta nada mais é que um fungo, né? Ele pega toda a região plantar, ele é cometido por bolinhas que tem uma coceira, que é aquela coceira gostosa, que quanto mais você coça, mais dá vontade de coçar. E tem que ser diagnosticado pelo dermatologista. E existem medicações que, no mercado, que você até tem uma medicação que você coloca, o médico coloca e ele fica eliminando a medicação durante um mês. Ele faz um filme, né? Então, ele vai eliminando e introduzindo a medicação na região plantar durante um mês. E o que o podólogo faz? No caso, o que nós fazemos? É fazer a limpeza de toda a região, porque muitas vezes ele começa a descamar. Então, nós lixamos para poder o que vier de medicação, o que vier de creme, o que o dermato passar, para que aquilo tenha uma penetração melhor. Melhor absorvido, né? Melhor absorvido. E o que é que causa mau cheiro nos pés? Isso, na verdade, são bactérias. Na verdade, o problema não está nos pés. O problema está no calçado. O contato do suor com as bactérias que estão no calçado é que dá o cheirinho ruimzinho. Dá aquele cheiro fédito, né? Algumas pessoas usam talco para tentar amenizar o cheiro, o odor. Na verdade, o talco tem que ser usado no calçado e não nos pés. É desaconselhável o uso de qualquer coisa nos pés. Por quê? Porque existem alguns desodorantes que você passa nos pés, isso é desaconselhável. Por quê? Porque o pé, ele precisa, como o corpo, precisa de eliminar as toxinas. Né? Através do suor. Então, quando você bota, você bloqueia. Então, o talco ou qualquer outro desodorante, você tem que usar no calçado. No calçado. Porque quando você bota o talco no pé, com o suor, aquilo fica igual uma lama. Aham, e vai mesmo tapar os poros dos pés, essa coisa toda, né? Fica complicado. E mais ainda, a respiração, aí você faz um ciclo vicioso, né? Você acha que está inibindo, mas você está bloqueando. E quando realmente ele puder respirar, ele vai eliminar, maior o suor, mais presente ficou a dor. Porque o foco está ali dentro do sapato. Foco está dentro do sapato. Por isso que a limpeza dentro do calçado é importante. É importantíssimo. Eu vou voltar, e tem um monte de perguntas aí sobre essa questão de meias, etc. Mas deixa eu passar para uma outra coisa aqui. Tem pessoas que sentem muita dor nos pés. Em que medida a dor no pé deve preocupar? Qual é o sinal de alerta de dor no pé para se procurar um profissional, médico? Que especialista é esse? O que vocês podem dizer para a gente a respeito dessa questão de dor nos pés? Algumas doenças, elas refletem as dores nos pés, né? E principalmente a diabetes. O portador de diabetes é muito comum o relato de dor no pé. Estou com dor no pé, estou com dor no pé. E quando ele vai verificar a glicose, vai até o médico, o médico passa o exame de sangue, ele vê que ele está diabético. E com isso, assim, existem vários comprometimentos, ok? Que fazem com que os pés fiquem doloridos ou doendo. É, e também, assim, não só pelo fato do diabetes, acho que esse é um dos primordiais. Seriam o uso do calçado incorreto, que fazem surgir, além, por quê? Se você tem uma alteração postural, né? Uma escoliose, uma hernia de disco, ou você tem algum desnível no membro inferior, nas pernas, que é a perna que a gente chama de tesourinha, que na verdade é um valgo, ou quem tem a perninha de garrincha, cowboy, que é o varo, você vai ter uma forma de pisar diferenciada e com isso pode ocasionar dor. Também nos pés. E a longevidade, o idoso, que normalmente perde força muscular, tem dificuldades para se locomover, usa um sapatinho que não é ideal, também pode vir a ter dor nos pés. Então, assim, os pés refletem, as dores podem surgir por diversos motivos, pode ser desde uma má postura, um sapato incorreto, ou tudo isso associado, ou o alerta de uma doença que precisa ser mais acompanhado por uma equipe multidisciplinar. Tem gente que se esqueça também de formigamento nos pés, né? Quando sente isso, deve procurar um médico? Ou isso é uma questão só de exercício, de alimentação? Como é que é isso? É, aí, os pés, como a gente começou no início do programa, né, assim, no primeiro bloco, dificilmente você lembra dele. Se ele começou a sentir algo, algo está errado. Apresentar algum sintoma, né? Se você sentir o formigar, está dormindo ou está doendo, alguma coisa está de errado. Então, sentir o formigar, sim, procurar o clínico, um clínico geral, um angiologista, para procurar e investigar a parte circulatória. E se ele identificar que não é nada circulatório, ele vai encaminhar para o especialista, caso ele tenha necessidade. Bom, o pessoal estava perguntando aqui sobre esse negócio do talco, né, se é indicado o uso de talco nos pés, vocês já responderam um pouco essa questão. Mas, a galera está bem curiosa com relação a essa história do sapato, do horário de comprar sapato, por exemplo. Sapato no final do dia, e essa regra de comprar sapato no final do dia, vale para todo mundo, criança, e para todo tipo de sapato? Ou tem alguma especificidade? Sim, o ideal é para todos, todo tipo de sapato. Principalmente para a mulher, que é muito vaidosa, que é comprar um sapato lindo para aquela festa. Se ela já vai pensar que vai ficar um tempo com aquele salto, e durante um período na festa, vai à noite. Então, assim, para todos, é via de regra, de preferência, o final do dia. Não é noite, final da tarde, né, que é o ideal que você compre o sapato. As exceções, que aí são específicos mesmo, são os atletas. Porque os atletas, até para o calçado dele, vai ser um calçado específico para a atividade que ele exerce. Do vôlei, do basquete, do tênis, aí é outro que vai estar sendo também orientado pela própria equipe que trabalha comigo. É isso aí. E também aqui, muita curiosidade sobre a história da meia. Tem um tipo de meia adequado? Tem algum tipo de meia que seja condenável, que a gente não deva usar meia grossa, meia fina, meia calça? A questão, inclusive, de sapato sem meia. É bom usar sapato sem meia ou deveria-se usar sempre uma meia fininha que fosse? Como é que é isso? A meia é sempre de algodão, porque absorve o suor. A meia sintética, a meia geralmente que é usada por homem, ou até a meia fina, ou aqueles peizinhos que as mulheres usam, aquele é condenável. Por quê? Porque ela estimula o suor e não absorve. Uau! E não absorve. E hoje existe no mercado uma meia para os diabéticos, que ela tem pouquíssima costura. Porque, geralmente, a meia tem uma costura na parte dos dedos, né? Verdade. E o atrito com o pé na meia pode ocasionar lesão. E garroteia, geralmente, na parte da perna, né? Então, essa meia, ela não tem nenhuma costura, é bem pouquinha. E na parte da perna, ela é fofinha, mas não cai. Aham, aham. A meia é específica. É uma meia específica para diabéticos. Perfeito. Olha só, já preciso parar de novo, vou para o nosso intervalo. E eu vou voltar ainda falando de meias e de sapatos. Tá bom? Então, vamos lá. Isso aí, né, gente? Falando aqui sobre os cuidados com os pés, coisas simples, mas que fazem parte do nosso dia a dia e que, muitas vezes, a gente nem atenta para elas, né? A gente está aqui falando dessa história de meia e eu ainda quero falar um pouquinho mais sobre isso porque muita gente tem o hábito, às vezes, usou a meia, usou naquele dia. A gente sabe que nem é aconselhável, mas faz isso, sim. Tira a meia, guarda dentro do sapato, vai usar no dia seguinte essa mesma meia. Isso é adequado? Vocês falaram que a meia não era bom colocar na máquina de lavar com outras roupas. Tem que lavar separadinho. Cada um com os seus bichinhos, não vai misturar, né? Mas como é que é essa questão da meia? Usou naquele dia, tem que botar para lavar, nunca deve deixar para o dia seguinte. Isso é história de guardar meia dentro do sapato, isso é bom, é condenável. Como é que é? Bom, na verdade, a meia tem que ser trocada diariamente. Na marca mesmo, nós teremos que ter 365 sapatos. Adorei! Eu também. Eu gostei, essa ideia é ótima, essa ideia é ótima. Por quê? Nós precisamos trocar, alternar os calçados, mas a situação não dá para ter 365. Ô, quem me dera! Então, a gente alternando já é legal, mas a meia não deve deixar dentro do sapato. Até porque, por conta dos bichinhos, né? Os bichinhos ficam todos ali dentro. O sapato é que é o problema, o pé até menos. O sapato é que é o problema. O sapato, o grande vilão é o sapato. É o sapato. Deve-se colocar algum tipo de produto, para guardar os sapatos, algum tipo de produto nos sapatos, algum spray, algum... Para minimizar essa questão, se você está com problema nos pés ou de fungo, né? Alguma bactéria, além de colocar o remédio no problema lá, é bom colocar alguma coisa nos sapatos para prevenir ou isso é ruim? Existe. Existem alguns produtos químicos, né? Que nós usamos no sapato que ameniza bastante. E existem algumas bactérias que morrem com o calor do sol. Com o próprio calor do sol, elas morrem. Aquela situação de você trocar o sapato no dia que você puder. Hoje eu usei um calçado, amanhã eu deixo ele descansando, pegando um solzinho. E aproveito, depois eu passo o produto e deixo ali atuando. Então, assim, se você não precisa ter presença em 65, porque nós não temos condições, né? O ideal... Também sempre, já pensou, pode até ter, mas é um armário para guardar isso tudo. É verdade. Deve ter um colo de sol no sapato. Então, assim, que pelo menos essa é a intenção de que você coloque, porque já vai eliminar parte das bactérias com o calor. Então, já ajuda e ameniza. Cuidado específico ali. Gente, e o joanete? Vamos falar um pouquinho do joanete? O que é o joanete? Como tratar um joanete? Tem cura? O joanete, ele inicia, né? Tem vários fatores que levam ao caso do surgir o joanete. Que é um desvio na lateralização do hálux, que é o primeiro dedo. Ele não é um calo? Ele não é um calo. É uma deformidade que ocorre na base do primeiro dedo, no metatarso. No primeiro metatarso. Que por ação. O nosso corpo, todos nós sempre recebemos uma ação e a gente emite uma resposta. Né? E o nosso corpo é assim o tempo todo, principalmente os pés. Conforme a forma que você pisa ou calçado, se você usa um sapato de bico muito fino e muito apertado, a tendência dele querer, né? De se moldar na pressão que ele está recebendo do seu corpo. E isso começa a vir a deformidade da angulação. Que aí você faz um hálux valgo. Que conforme também a hereditariedade, que é o nosso fator genético, né? Ou a predisposição pelo tempo todo ali, você desenvolve aquele processo inflamatório naquela região do metatarso, do osso, que inflama e deforma. E uma vez ele instalado, você tem como amenizar com corretivos, que são as órteses, correção de dedo, já que ele está desviado eu vou acertar, né? Mas isso sempre orientado primeiro para uma avaliação do ortopedista e o acompanhamento do podolo. Que ele pode até te orientar a fazer uma órteses para amenizar aquilo ali. Tem casos que a deformidade está associada a doenças, como doenças autoimunes, artrite reumatoide e outras doenças. Que eles deformam ainda mais, não só os anetes, como também os dedos. E aí, teria uma cirurgia, só que para chegar a esse caso da cirurgia, é muito, muito difícil, porque você está mexendo em estruturas muito fininhas. Imagina, o pé, ele está sobrecarregando, segurando, sustentando o seu corpo, mas para que seja sustentado, são músculos pequenininhos que têm muita força. Muitos nervos, muitos vasos. Então, para que se chegar a uma cirurgia, ela é realizada somente em último caso. Pessoal que gosta de correr, precisa de cuidados mais especiais ainda com os pés? Sim, sim. Tipo? Os dois sentidos, tanto mecânico como podológico. Primeiramente, o maratonista, o atleta em si, como um bailarino, ele tem que ter o sapato apropriado ao tipo do pé e ao tipo de pisado, para que ele não venha desenvolver doenças mecânicas nos pés. Ou seja, alterações nos ossos, nas articulações, dores articulares. E, consequentemente, se ele não está com o sapato apropriado, surgem as doenças, as podopatias, que é a Flávia, que fala muito bem sobre calos e calosidade em decorrência do tipo de esporte. Então, se pensa em fazer uma corrida, realizar uma atividade de maior impacto, procurar sim uma orientação de um ortopedista, para ver se está primeiramente capacitado para fazer, se tem condições físicas, e depois o tipo de calçado apropriado e orientações com o podólogo, para higiênico, cuidado, corte da unha para não vir, né? Tem algumas alterações. Usar sapato fechado por muito tempo é prejudicial? Existe alguma regra que vocês aconselhariam dessa questão do uso de sapato fechado, sapato aberto, sandália, etc., para não estressar tanto o pé? Na verdade, o sapato precisa estar confortável. O que mais, às vezes, acometem, principalmente as mulheres, são sapatos de borda livre, ou seja, a parte de trás, rasteirinha, sandália de tira, é que pode ocasionar as calosidades. Mas, assim, se eu tiver uma sandália confortável, já passa o dia inteiro e não tem problema nenhum, não vai ter problema. Não importa se é fechado, se é aberto? Então, a questão... Ele precisa ser confortável. A questão é o conforto, né? A questão é o conforto. Vocês falaram também, a gente retomando um pouquinho essa questão, da esmaltação de unha, né? A gente vê todas as mulheres, né? A grande maioria das mulheres usam mesmo esmalte, vão lá, tiram a cutícula. Quais são, assim, a... Vamos continuar pintando as unhas. Então, tipo, qual é a recomendação? Você... E a gente já faz isso, né? Você vai na manicure, tira um esmalte e já coloca outro. Vai lá, vai fazer o pedicure, tira aquele esmalte e já coloca outro, né? E que tipo de recomendação vocês dariam para quê? Não se caia no extremo, né? Porque a gente sabe que o pessoal não vai deixar de pintar unha, né? Mas que cuidado deve tomar para garantir unhas saudáveis? O grande problema do esmalte é... Vou dar um exemplo, assim, clássico. Eu tenho a onicomicose, o fungo, nas unhas. E Renata vai logo após a mim a pedicure. O fungo, ele gosta de lugar úmido, escuro e abafado. Então, ao pintar a minha unha e ela coloca o pincelzinho de novo lá dentro, úmido, escuro e abafado, a Renata foi fazer por algum deslize ou por alguma coisa, há uma porta de entrada, a Renata está com a imunidade baixa, vai contaminar. Entendeu? Então, assim, eu levo o meu próprio esmalte, mas se eu estiver acometida com o fungo, eu vou me recontaminar. Então, por isso é que não deve se pintar as unhas. Além do que a gente já falou, isso é o grande vilão da história. O fungo dentro do próprio esmalte. O esmalte tinha que ser descartável, em dose única. A gente pode fazer isso, a gente pode ter um vidrinho ali, a gente põe uma parte do esmalte. Quero usar esse esse dia, põe lá, usa aquele e joga fora. Aí, é por isso que é tão demorado o tratamento de unha, normalmente, de um fungo nas unhas? Na verdade, o fungo, eu dou um exemplo, assim, bem, que as pessoas entendem. Numa frente de batalha, quem vai à frente de batalha? O soldado ou o coronel? O soldado. Então, o que você vê são os soldados. Os coronéis estão na matriz. Então, a pessoa pode refazer uma lâmina ectomia que é retirada da unha, que quando subir a unha, ela vai subir com o fungo. Caramba! É difícil esse negócio? Dá para usar algum tipo de produto, por exemplo, que os próprios podólogos recomendam usar nas unhas dos pés, por exemplo, para proteger com relação a essa questão do uso contínuo do sapato, da umidade? Tem, como já falei, existem alguns produtos que a gente recomenda. Você não vai dar uma dica? Tem produtos que a gente, que vende no supermercado, que você coloca, ou então na própria farmácia, que você coloca no calçado. Isso aí é ponto básico. Eu acho que assim, vamos à realidade do que acontece. Mulher, nós somos muito vaidosos. E a nossa sociedade, todo mundo vai. Então assim, a primeira coisa, já que você está indo no embelezador, que é o pedicuro, né, manicure, use o seu próprio instrumento, tá? O seu alicate, já vai evitar uma série de contaminações. Não vou deixar de esmaltar, mas já que eu vou para o fim de semana, porque eu vou para uma festa, ou durante a semana, porque eu trabalho, no fim de semana eu retiro e deixo minha... para respirar um pouquinho, né? Vou para uma festa, na segunda-feira eu retiro, deixo minhas unhas crescerem e é para ter vida ali e dar tempo do meu corpo recuperar aquela contaminação, da abertura que você deu para aquela entrada daquele micro-organismo. Existe sim, o básico é a orientação. O ideal seria que a gente não retirasse o tico, mas é hábito da nossa cultura fundinho, que é bonito. Então, já sabe que você está pré-disposto a ter uma abertura de entrada ali. E quando fala que está fundinho só para complementar, quando fala assim, nossa, está um fundinho lindo. Na verdade, as pregas estão todas inchadas, porque se ficasse o tempo todo fundinho, não fica. Não fica, ela vem a defesa. O edema vai regredindo, né? O inchaço vai regredindo. Tentar é evitar, não tem jeito. Então, que use os seus maus, que use os seus instrumentos e saiba que, sempre que possível, está tratando. O tratamento demora por conta disso, porque nós temos aqui queratina. A unha não dói, né? Mas abaixo dela, se a gente puxar, dói, porque é prolongamento da pele, é vascularizado. Por isso que facilmente contamina e demora o tratamento. Ainda eu quero falar sobre unha encravada, né? Um pouquinho sobre essa questão da unha encravada. É certo, como é que é o correto de cortar as unhas dos pés? Pode cortar os cantinhos das unhas dos pés? Tem que cortar a unha reta? Tem uma regra mesmo para isso? Ou vai depender um pouco da pessoa? Como é que é essa história? A técnica é o corte reto. Mas algumas pessoas a gente não consegue fazer. Porque a lateral da unha, ela já é prominente, ela já é meia gordinha, né? Então, quando eu faço reto, ele bate e encrava. Então, aí nesse caso, eu sigo a anatomia do dedo. E aí não vai encravar. Eu arredondo ela, mas arredondo de uma forma que eu sigo a anatomia do dedo. Não é como o profissional de embelezamento faz, que ela só dá um picotezinho. Entendeu? E assim, não vai até o final, vai até a metade da unha. O encravamento pode ser por corte inadequado, má formação, uso de sapato inadequado. Tudo isso causa o encravamento. E o que é? Nada mais é que é uma espícula, é um pedaço da unha que está entrando no que a gente chama de prega periunguel, que é a lateral da unha. Enquanto você não tirar a unha, aquela inflamação ou o granuloma, que é aquela carnezinha esponjosa, não regride. A partir do momento que a gente retira aquilo, acabou. Tudo voltou ao normal. Fala de um negócio complicado, né? Unha encravada no pé para você. Caramba, que negócio para doer. Fala sério. E mexe lá embaixo, mexe com o corpo todo, né? Que a gente não consegue nem se concentrar. E aí todo mundo pisa? O lençol incomoda? Tudo incomoda, tudo incomoda. Tudo incomoda, tudo incomoda, sem dúvida nenhuma. Queridas, eu já preciso ir para o meu último intervalo, tá bom? Vou para o intervalo e a gente volta para as nossas considerações finais, tá? Quero saber se a gente deixou de falar alguma coisa que precisava ter deixado aqui como dica para o nosso telespectador, para ele não ter preguiça e não esquecer mais de cuidar dos pés. Vão pensando aí, a gente volta já já. Hoje aqui conversando, né, sobre essa questão de cuidado com os pés, uma coisa que as pessoas nem sempre lembram de fazer, de cuidar, mas fala de um negócio gostoso, né? Fala de um negócio gostoso. Quando a gente vai num podólogo, quando a gente faz um tratamento, quando pega uma massagenzinha nos pés, é algo que efetivamente parece que renova, né? Te deixa limpa, te deixa com outro astral, né? Muda, mexe, mexe de fato com o bem-estar da gente, né? É uma provocação bem bacana. Olha só, o pessoal ainda está perguntando aqui para vocês o seguinte. é usar lixa nos pés, né? A gente vai, muitas pedicures agora, elas já não estão nem lixando o pé. De nada, isso é só com podólogo, a gente não faz mais. Aí a gente faz em casa, toma banho. Como é que é o uso da lixa? O pé deve estar molhado, não está molhado? Pode reaproveitar a lixa? Como é que é essa história? O lixamento, ele tem que ser feito quinzenalmente, não pode ser todo dia ou semanalmente, porque senão você está informando ao cérebro que ele tem que produzir mais pele. Uau! Ainda tem isso! Ainda tem isso! Ainda tem isso! E assim, existe hoje no mercado algumas lixas que elas são descartáveis. Você despreza a lixa que usou e cola a outra. E de preferência que faça isso molhado, porque as células mortas já estão mais molezinhas, né? Agride menos. Agride menos, justamente. Há uma agressão menor. Mas se é a sua própria lixa, especialmente do pé, se é a sua própria lixa, só você que usa, etc., mesmo assim não pode usar? Lembra da recontaminação que eu falei do esmalte? É a mesma coisa. Mesmo que você lave a lixa? Mesmo que lave a lixa, porque ela vai ficar úmida. E a probabilidade de fungo é muito grande. Pode usar cloro na unha? Não. Cloro a gente usa na superfície. Na superfície. Ou seja, num banheiro que toma banho, mais de uma pessoa que está acometida do fungo na unha, ou no pé, ou entre os dedos, é legal que a pessoa que está acometida, logo após, se coloque cloro no boxe. Para quê? Para mim? Jamais no pé, jamais no pé, nem no pé, nem na unha, não pode ser, na pele nunca. Não vai gerar uma agressão grande, uma queimadura. Pode queimar. Pode queimar. E agora, para terminar o programa, eu queria que vocês pudessem dar dicas caseiras, né? A gente estava, vou usar essa expressão mesmo, dicas caseiras para conforto dos pés. O que é que é legal a gente fazer para relaxar o pezinho na água quente, perna para cima. Eimar, vocês é que são especialistas. Dicas caseiras para dar um maior conforto, a gente poder cuidar dos pés, trazer benefício para o corpo através dos pés. Sempre bom passar hidratante. O hidratante é primordial. Mesmo aquela pessoa que não tenha, fazer uma esfoliação para tirar as células mortas e depois colocar o creme. Só lembrando que o creme não deve ser usado entre os dedos nem sobre as unhas. Porque entre os dedos pode propiciar o aparecimento de frieira e sobre as unhas pode... Existe o fungo anaeróbico, né? Ele não precisa de ar para sobreviver. Então, quanto mais se abafa, mais o fungo vai se reproduzir. A água quente, assim, uma água morna. Morninha, esperta, né? Você tem esse morno. Não foi gostoso agora? Morna. Aquele bem gostosinho. Aquela coisa bem gostosinha, não quente. E só ter atenção, se as pessoas forem portadoras de diabetes, ter o comprometimento da neuropatia, que é a falta de sensibilidade ou a sensibilidade reduzida, não botar quente, porque senão pode queimar. Então, por isso, aquela água espertinha, né? Para dar uma relaxada. Tipo água de banho de bebê? Isso, isso. Aquela temperatura bem gostosa. Bem gostosa. Para a pessoa, o dia inteiro, botar ali, ficar olhando a televisão, ou fazendo o que ele tem que fazer, né? E a pessoa, aquilo relaxa. Relaxa. Para finalizar, né? Acho que, assim, como os pés refletem todo o nosso corpo, o dia das mães está chegando. Então, assim, coloca os pés naquela água confortável, seca com papel descartável, hidrata com um creme específico para os pés. E aí, aquela massagenzinha, que se não der, ah, eu não tenho filho, meu filho está longe, lembra do filho? Bota aquela bolinha, molinha, massageia vendo televisão. Os rolinhos, né? Os rolinhos, hoje em dia já tem os rolinhos que você massageia. Ali, conforme você está vendo o nosso programa. Está dentro cabeça para cima. Está dentro cabeça para cima. Está ali, relaxando um pouquinho com a água, e depois ele secou, e, ó, massageia por cinco minutos. Você está massageando todo o seu corpo. Hidratou com... Ainda vou dar mais uma dica. Vai dormir tranquilo. Nessa aguinha, colocar cinco gotinhas de óleo essencial de lavanda. Uh! Aham. Que relaxa. E relaxa, e você vai passar a sua noite... Super bem. Maravilhoso, né? Quer dizer, além de estar na água, o cheirinho... O cheirinho. É uma delícia. Queridas, muitíssimo obrigada pela presença, participação de vocês aqui hoje, viu? Foi muito, muito bom conversar com vocês. Eu que agradeço a vocês por esse convite, né? E esse assunto tão esquecido, que hoje foi assim, tão bem falado. Eu que agradeço. Muito obrigada, Celeste. Isso aí. Eu também. Só tenho a agradecer. Foi um prazer, né? E espero que nós tenhamos atingido, né? O máximo de expectativa de lembrar dos peizinhos. É isso aí, isso aí. Com certeza. Se você tiver mais perguntas, é de certo, encaminha pra gente, que a gente vai encaminhar pras nossas especialistas e elas vão responder pra você. Tá bom? Obrigada mais uma vez a vocês. Obrigada a você que participou com a gente, tá aí em casa. Fica com Deus, fica com boa música. Nova Igreja canta pra gente, encerrando o programa de hoje. Paz. Música Música Tua luz brilhou na escuridão Do meu entendimento me revelou Quem Tu és em mim e quem eu sou em Ti Amado Salvador Tua luz brilhou na escuridão Do meu entendimento me revelou Quem Tu és em mim e quem eu sou em Ti Amado Salvador Os meus olhos foram abertos E eu vi o Teu amor no vinagre E ali eu recebi o Teu perdão E ali eu encontrei o Teu favor E ali eu recebi a vida abundante E ali o Teu amor me alcançou E ali eu recebi a vida abundante E ali eu recebi o Teu amor no vinagre E ali eu vencer